Vem, olha pro sol Seus raios lançam vida em todo o mundo, irmãos Sinto o coração do semelhante a bater bem junto ao seu Veja como aqui na tom, a Deus ele deu suas mãos Contestador por tradição, Jesus também lutou em vão A paz que os dois ofereceram, a raça humana não soube entender Vem, vamos amar Que o mundo só precisa é viver em paz Há tanto pra dar Se a gente não der jeito pode se acabar É só nos respeitar, irmãos Sendo de qualquer nação De grado ou religião A cor é que não importa não Queria só poder fazer O mundo todo se compreender Vem, vamos amar Que o mundo só precisa é viver em paz Há tanto pra dar Se a gente não der jeito pode se acabar É só nos respeitar, irmãos Sendo de qualquer nação De grado ou religião A cor é que não importa não Queria só poder fazer O mundo todo se compreender Sendo de qualquer nação Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em vão Que o mundo só precisa é viver em paz Vem, vamos amar em vão Sendo de qualquer nação De credo ou religião Vem, vamos amar em vão Vem, vamos amar em vão Vem, vamos amar em vão Sendo de qualquer nação De credo ou religião Vem, vamos amar em vão Vem, vamos amar em vão Obrigado.